Oi, gente, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Quero muito, muitos comentários, muitos likes aqui embaixo. Ajude aí no engajamento. Estou começando agora a retaguarda na pediatria, que é tipo uma evolução de enfermaria. Os pacientes já estão praticamente internados. E é isso, bora lá, que são as duas últimas semanas. Gente, agora são duas e meia da tarde, estou em casa. Hoje não era plantão de 12 horas, era apenas um plantão, meio plantão. E aí eu cheguei lá, a gente evoluiu dois pacientes, eu evoluiu dois pacientes, e a gente passou o caso de 13 pacientes, discutimos o caso, vimos como ia ser a conduta, canetamos a conduta, e aí eu vim para casa, agora vamos lá. Gente, cheguei do Fit Dance e fiz tapioca, queijo e ovo, mas não vou mostrar porque deu um pequeno erro de percurso, mas como é a primeira vez, vou relevar. Já sei o que eu posso melhorar da próxima. E aí depois eu já pretendo estudar, vamos ver se vai dar certo. Oi gente, terça-feira estou aqui em casa, agora já é meio dia, mas eu acordei umas 9h40, tomei meu remedinho, que fazia dois dias que eu não tomava, e aí eu fiquei baixo das cobertas, terminando de assistir um podcast, tomei café, e agora estou estudando. Mais tarde eu vou para a faculdade, para a academia, estou estudando onco-hematologia na pediatria, que é a atividade que a gente vai ter hoje à tarde. Então eu já quero ir com a matéria mais ou menos, já pelo menos dando uma olhada. E já já vou almoçar, assim, vou assistir uma aula ontem à noite, aí estou assistindo outra agora, vou almoçar e vou assistir a última. E depois eu pretendo ver a da faculdade também, que eu estou vendo a do cursinho primeiro. Então é isso, bora lá. E depois eu vou fazer a faculdade também, que eu vou fazer a faculdade também. Gente, chegando aqui na faculdade para essa atividade de jigsaw, sei lá o que é isso, vamos descobrir juntos, porque da última vez que teve eu estava convidada, então vamos lá. Gente, sério, dentro do meu apartamento é uma ilusão, está sol. E eu vou tirar essa blusa de frio, ai, olha isso. Gente, acabou agora, seis e pouco da tarde. Vou comer alguma coisinha, porque esse horário na academia é um caos. E aí eu vou direto. Oi, gente, quarta-feira. Estou chegando aqui na faculdade, é meio-dia agora. Mas eu só tenho atividade às três da tarde. Só que eu tenho consulta no Grappau com a psiquiatra. E vamos lá, né? Vamos ver se ela vai querer aumentar a minha medicação. Que eu estou no mínimo e no último mês a ansiedade estava complicada, principalmente para dormir. Vamos ver. Ai, ai. Gente, eu estou muito de desgosto fashion. Porque eu estou vindo com roupa da academia. Eu preciso vim com uma roupa e trazer da academia, né? Ai, ai. Voltando para a faculdade, vai ter TBL agora. E, gente, hoje eu não fiz nada, até agora. É 12h50, estou lendo. Mas eu não fiz nada programado mesmo. Porque eu ia para estudar só depois do fitness. Amanhã tem plantão. Ai, estou no ânimo, que só por Deus. E o TBL hoje é de sindromina e frítica, mas eu já estudei esse ano passado. Por isso que eu me dei essa folga. Gente, vamos deixar registrado dia 22 de junho de 2022. Mileninha recebe o seu primeiro recebidos. E é real. Tipo, é muito real. E aí amanhã eu tenho plantão. E eu vou utilizar, Léo, um negócio de tomar. E se eu gostar, que foi o que a gente combinou, eu e o pessoal lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Então, vamos ver amanhã. Assim, cada um tem seu gosto. Espero que eu goste, porque parece ser muito bom. Gente, bom dia. São 10h para 7. Estou indo para o plantão. Pode ir de 12h, mas tem uma tarde. E bora, bora, bora. E aí manhã, bora, bora. E aí manhã, bora, bora, bora. Oi gente, sexta-feira finalmente ou não, porque semana que vem tem prova de pediatriz, seja o que Deus quiser, mas hoje tem aula às duas horas da tarde, depois eu pretendo estudar, depois eu vou no fitness e o Gui a princípio vem aqui hoje, graças a Deus, e é isso, nada de mais. Ai gente, sério, tipo, é muito complicado fazer essas coisas aqui, tipo, não sei como explicar, mas é bem tosco eu falar um pouco sobre isso, mas é uma coisa que eu tô sentindo e eu acho que o Instagram me odeia, e o TikTok também, então, porque eu faço, faço, faço coisas lá, ok, no Instagram nem tanto, faço sim, porque eu faço stories todos os dias, e nada acontece, nada, 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 eu falo, quem trabalha com isso sofre, porque eu que, tipo, não trabalha, já é complicado, é frustrante. Pô, vou, aula cancelada, tomei um banho e vou estudar, e tava indo tomar banho pra ir pra aula, e aí cancelaram, então agora eu vou terminar umas aulas, vou abrir uma live no TikTok estudando, e é isso, primeiro eu vou passar o sério no meu zóio, na minha cara. Então, sério da Virgínia, tipo, eu vi uma dermatologista falando, tipo, não tem como ser 10 em 1 e os 10 fazerem efeitos, sabe, quero muito um dia poder estudar cada componente de cada coisa, entender o que cada um faz e poder saber a concentração que eles funcionam e tudo mais, mas eu uso, porque eu comprei, e eu acho que me dá espinha, mas eu vou usar agora, tá, acho que eu tô sem nenhum pro dia, tô com um que eu comprei da Salve, que é muito bom, mas bom pra noite, o dia eu achei muito pesado, mas como eu estou falida, não dá pra comprar outro agora, então eu vou usar esse mesmo, acabar com ele, espero que não me dê espinha, e bora estudar. Cheguei aqui em casa, depois do Fit Dance, o Gui está aqui, e eu falei pra vocês que eu ia mostrar alguma coisa, né, mas eu ainda não tomei, por isso, mas o Gui vai experimentar também, amanhã eu mostro, amanhã eu gravo um pouquinho. Gente, voltando aqui rapidinho, antes de finalizar pra mostrar pra vocês, é o meu primeiro recebido que eu não mostrei, que era da Foodzee, eles vieram falar comigo no Instagram, achei muito fofinho, achei muito legal, eles me deram essas garrafinhas, eu vou explicar pra vocês o que é, o que eu achei, é tipo, quando você for tomar, é tipo tomando um whey, sabe, é, pra mim é um pouco calórico, mas eu achei muito importante pra quem precisa, Guilherme me atrapalhou esse menino, mas então, vou filmar pra vocês, por exemplo, lá, é substituir uma refeição, literalmente, aí você tá lá, você não conseguiu comer aquele dia, ou também como pré-treino de academia, alguma alimentação, ó lá, o Guilherme gritando, aí, é gente, é a realidade, mas então, achei muito legal, queria registrar aqui o meu primeiro recebido, e se vocês quiserem, eu acho uma super dica pra manter pelo menos uma alimentação com ingredientes saudáveis, mas, é, quando você não pode comer comida de verdade, eu achei bem legal a ideia deles, então, deixa eu só mostrar pra vocês o folder que eles me mandaram, e é isso, deixa registrado aqui o meu primeiro recebido, que eu achei muito legal. Obrigado. 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 Obrigado.